olá gente bonita o vídeo de hoje é realmente um relato de uma viagem que eu fiz com o meu motogrupo então aproveitei essa oportunidade que está há dias chovendo aqui e possibilitando que eu saia e grave um vídeo para vocês com a minha moto aproveitando isso o Ivan que é um amigo meu e também membro do meu motogrupo me concedeu essas imagens anteriormente e essa foi uma ótima oportunidade de usá-las e também contar para vocês como é que é essa experiência de viajar em grupo então essas imagens são da viagem que nós fizemos em 2018 e eu quero realmente conversar um pouco com vocês compartilhem também as suas experiências com viagens em motogrupo essa viagem foi realmente um divisor de águas para mim porque com ela obtive muitos aprendizados muitas lições não apenas no âmbito da pilotagem isso muito também porque foi a minha primeira viagem com a viragem pela virago antes eu tinha uma intruder 125 e um mês antes da viagem eu troquei pela virago mas eu obtive também muitas lições no que tange amizade no que tange companheirismo né foi também a minha primeira viagem um pouco maior um pouco mais longa com o meu motogrupo nós fizemos em torno de 750 km na ida né claro que lá rodamos bastante também mas saímos de pelotas e fomos até santa catarina subimos a serra do corvo branco e descemos pela rio do rastro é uma viagem excelente o destino é muito bacana são paisagens lindas mas também são muitos desafios eu vou fazer um vídeo apenas relatando a minha experiência na coro branco foi uma experiência bem engraçada e bem desafiadora para mim eu realmente aprendi muito lá mas não é bem o assunto de hoje né o destino foi maravilhoso só que quando a gente anda de moto às vezes o destino não importa tanto quanto a jornada né apenas o ato de sair para a estrada compartilhar a estrada com pessoas que nós gostamos tudo isso já é algo muito bacana é claro que e aqui eu já me direciono para falar realmente sobre viajar com o motogrupo nós enfrentamos alguns desafios né porque o motogrupo são diversas pessoas e cada pessoa pensa de uma forma cada pessoa né quer seguir às vezes um caminho distinto e sempre há alguns problemas mas particularmente né eu tive uma experiência muito boa com o meu motogrupo em geral né isso fortaleceu muito o nosso motogrupo muito a nossa amizade e essa questão de nós dividirmos a estrada com pessoas que confiamos e apreciamos faz toda a diferença para uma viagem assim porque te ajuda em termos de confiança você sabe que tem alguém ali por ti que tu confia então você acaba indo a lugares fazendo coisas que talvez não fizesse tivesse só né isso é um adendo também pela parceria pelas brincadeiras por todas as paradas em cada posto né tudo isso é uma convivência e é um aprendizado muito grande essa relação que você acaba estabelecendo com as pessoas na estrada é diferente do que nós estabeleceríamos em outros âmbitos né e nesse sentido eu acho que a viagem em motogrupo ela é muito positiva ela tem o seu lugar não que viajar só seja algo ruim muito pelo contrário acho que viajar só também é algo muito bom eu já fiz algumas viagens um pouco mais curtas mas já fiz algumas sozinha e também foi uma experiência muito bacana só que bem diferente da experiência que eu tive com o motogrupo né mas claro viajar em motogrupo impõe alguns desafios né às vezes as pessoas não estão com a mesma linha de raciocínio e é importante que quando você viaja em grupo você já tenha uma rota estabelecida né e que a gente possa seguir essa rota que já foi acordada por todos então nesse sentido você tem que submeter algumas vontades né porque você está em um conjunto então você pensa em grupo e até mesmo quando você vai tomar um café quando você vai sair você vai ter que eventualmente esperar alguém então todo esse processo ele é diferente você já não tem mais a sua vontade como legisladora suprema né é um conjunto e a gente pensa sempre no melhor do grupo né nas experiências que vão ser melhores para o grupo e esse tipo de viagem ter o seu lugar pra mim foi algo extremamente positivo porque eu dificilmente teria feito essa viagem sozinha e eu só fiz porque eu confiava nas pessoas com as quais eu estava indo eu não tinha viajado ainda com a virago para fora do estado era uma região que eu não estava muito acostumada né cheia de curvas então eram diversos desafios que o fato de que eu estava com pessoas que eu confiava e com um grupo fizeram com que eu fosse com que eu aprendesse e extraísse disso diversas lições então nesse sentido é muito positivo para que a gente possa engrandecer as nossas capacidades né aprender ter novas experiências e ampliar aí os nossos horizontes né mas em resumo é isso né se você está num outro grupo que você tem amizades confiáveis que você realmente aprecia com pessoas que estão relativamente na mesma linha de raciocínio com os mesmos propósitos na viagem tende a dar muito certo né sempre terão alguns desafios sempre tem algumas pessoas que fogem um pouco a rota ou seja lá o que for né mas também aí é uma questão de nós sabermos lidar com a situação sabermos organizar isso né e o outro ponto é que isso é realmente engrandecedor você aprende muito sobre amizade você aprende muito sobre dividir a estrada e no meu caso que eu estava aprendendo e ainda estou aprendendo muito sobre a vida e o motociclismo em geral foi algo muito positivo e que me ajudou muito nós fizemos o aniversário de um dos membros né que é justamente o membro que estava gravando esse vídeo no bar lá na chegada né então teve esse momento bastante caloroso nós fomos com diversas motos todas muito diferentes umas das outras nós fomos essa moto que é a do vídeo é a intruder 800 que eu pretendo trazer aí eventualmente alguma coisa sobre ela até já estava combinando aí com o dono para comentar um pouco a respeito da opinião do proprietário né e ampliarmos o escopo eu falo muito da virágua é claro né porque a moto que eu tenho o domínio para falar já que eu a tenho mas a intruder 800 é uma moto lindíssima que eventualmente eu vou trazer a opinião do dono uma outra moto muito bacana que foi com a gente foi a savage 650 que eu realmente queria ter o canal na época porque a moto estava zerada e é uma peça única né aquele motorzão big single embora eu goste muito de motor em V aquele motor é realmente bacana mas foi também a cb 450 com a gente né uma reliquiazinha também foi uma intruder 125 extremamente guerreira que subiu a cor branco lindamente foi também uma teneré então o nosso motogrupo é bem diversificado assim em termos de estilos de moto né foi uma experiência bem bacana mas enfim sem mais delongas o vídeo de hoje era isso espero que vocês tenham gostado se gostaram inscrevam-se no canal e até o próximo e aí tá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto